Por que o governo não gerencia e não pode gerenciar recursos como uma empresa privada? Autor Robert P. Murphy Tradução de Daniel Chaves Claudino Revisado por Larissa Guimarães Essa narração só está acontecendo graças ao apoio da camiseta Pimenta no Café. Eles possuem camisetas, moletons, canecas, bermudas e outros itens com grandes nomes da liberdade. Mises, Ayn Rand, Rothbard, Bastiat e muitos outros. Acesse o site deles para conferir tudo. www.pimenta-no-café.com.br As pessoas frequentemente lamentam o desperdício, a corrupção e os descarados absurdos das agências do governo, se questionando por que elas não podem ser geridas como empresas. Ainda que a teoria econômica mostre que isso não é um mero acidente. Sérias diferenças institucionais tornam os funcionários do governo muito menos eficientes em gerenciar recursos escassos do que seus equivalentes no setor privado. Nós podemos ver essas lições teóricas ilustradas em numerosos exemplos abrangendo uma vasta gama de indústrias. Essa evidência deveria colocar à primeira vista um obstáculo na expansão da intervenção governamental em novos setores, como o da saúde. Gerenciamento de recursos privados versus estatal. A teoria. De acordo com a visão de mundo comum, mas ingênua, existem técnicas objetivas e bem conhecidas para a produção de diversos bens e serviços, e as preferências dos consumidores em relação a esses produtos são também conhecimento geral. Em tal visão de mundo, que até mesmo muitos economistas profissionais, ao discutir o política, parecem sustentar, parece natural concluir que funcionários do governo pudessem aperfeiçoar os resultados do mercado descentralizado. Afinal, o governo tem acesso à mesma função-produção que as firmas privadas, e se ele decidir ser o produtor monopolístico de um bem ou um serviço, ele pode evitar desperdício com despesas, com propaganda e outros excessos. Tais argumentos estavam por trás das propostas de um definitivo socialismo de mercado, no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, e até hoje, elas guiam as recomendações para pesadas regulação governamental de monopólios naturais, como os utilitários. Notas de tradução, tais como fornecimento de água e energia elétrica. Entretanto, economistas mais práticos reconhecem os limites dos diagramas de seus livros-textos com elegantes curvas de receita marginal e de custo marginal. Na realidade, nós operamos em um mundo de incerteza. O método do menor custo de produção de um bem ou serviço nunca é óbvio e nem é o que os consumidores estarão dispostos a pagar por diversos itens. Em uma famosa palestra, Concorrência como um processo de descoberta, Friedrich Reich explicou como os mercados no mundo real esbarram nesse conhecimento oculto. Várias pessoas com acesso a diferentes informações fazem descobertas fragmentadas e constantemente modificam suas operações de acordo com esses fragmentos. Eles recebem feedback dos preços do mercado na forma de lucro ou prejuízo. As firmas imitam particularmente as inovações lucrativas e se uma firma não se adapta rápido o suficiente, ela vai falir. Assim, Reich via concorrência como um processo em vez de uma condição ou de um estado final. O estado de concorrência perfeita, descrito em livros textos, que inclui a propriedade de que todas as firmas, em uma indústria, usam o mesmo método de produção de custo mínimo, é, na verdade, algo que surgiria ao longo do tempo, apenas por causa da rivalidade competitiva entre as empresas e apenas se as condições no mundo real se mantivessem estáticas por tempo suficiente para que todas as firmas se adaptassem totalmente. A partir dessa perspectiva haikiana, nós temos poucos motivos para esperar que o fornecimento estatal de um bem ou serviço reduza os custos, mesmo que fosse apenas porque tal arranjo institucional limita o número de mentes pensando em como cortar custos. Numa condição de livre entrada em uma indústria competitiva e mesmo em um monopólio natural, alguém de fora sempre tem a liberdade de suplantar as firmas estabelecidas. Se ele ou ela aparecer com uma nova ideia de como cortar custos, assim, em princípio, a sociedade inteira contribui para resolver o problema de minimizar custos numa indústria em particular. Em contraste com o fornecimento estatal ou com a unção estatal de uma empresa como regulamentado monopolista, pode haver apenas algumas pessoas que podem contribuir com as inovações que diminuem custos. Essa compreensão fornece uma boa razão para se esperar que os serviços sugeridos pelo governo tenham custos mais altos de operação do que uma firma do setor privado teria simplesmente por pura ignorância. Nessa visão, funcionários do governo desperdiçam dinheiro e oferecem produtos fajutos em relação aos gestores privados, simplesmente porque eles não sabem como fazer melhor. Além desses problemas sutis de conhecimento, está a rígida questão dos incentivos. Se um serviço estatal é financiado por meio de impostos, ele não encara o mesmo teste do mercado que uma empresa genuinamente privada. O problema é ainda mais severo se o governo mantém um completo monopólio desse serviço. Os burocratas que o gerenciam têm poucos motivos para cortar custos ou agradar os seus clientes se eles recebem um nível garantido de financiamento independentemente de seus resultados. Com uma pitada adicional de perversão, quando uma agência do governo falha no seu trabalho, elas frequentemente recebem mais dinheiro. De acordo com essa visão, os funcionários públicos desperdiçam dinheiro e oferecem produtos e serviços fajutos simplesmente porque eles podem fazê-lo. Na próxima sessão, onde nos voltamos para exemplos do mundo real, um tema-chave é que gestores políticos frequentemente impõem o preço de um bem ou serviço abaixo do preço de equilíbrio. Os insights da Escola da Escolha Pública explicam esse padrão. Gestores estatais, especialmente nas democracias ocidentais, não podem ficar pessoalmente com as receitas de cobrar um preço mais alto. Aqueles que tentam fazê-lo são vistos como ladrões. Todavia, os diversos funcionários públicos envolvidos com a agência podem trocar favores com os consumidores de um bem ou serviço que o recebem com um desconto. Armin Auchen e William Allen memoravelmente ilustraram esse fenômeno com o caso dos organizadores do Rose Bowl, que venderam ingressos a preço bem abaixo do que o mercado teria porque, impossibilitados de embolsar as receitas pessoalmente, eles poderiam, pelo menos, conceder valiosos presentes para seus beneficiários favorecidos. Outro tema relacionado que está em todo lugar nos nossos exemplos do mundo real são as restrições arbitrárias que gestores estatais impõem sobre o uso de um bem ou serviço fornecido pelo governo. Novamente, diferenças institucionais explicam esse resultado marcante. Da perspectiva dos gestores estatais, uma demanda mais alta para o seu produto é geralmente causada pela miséria. Em contraste, proprietários de empresas privadas pulam de alegria quando clientes fazem fila para o seu produto e eles tomam medidas para servir à maior demanda. Rothbard apontou que, ao separar o pagamento do serviço, as agências governamentais acabam tratando o consumidor como um intruso indesejado, uma interferência no tranquilo usufruto do burocrata de sua renda garantida. Armados desses conhecimentos teóricos, nós podemos ver as desvantagens em serviços gerenciados pelo Estado por meio de muitos exemplos do mundo real. Gerenciamento de recursos privados versus governamental. Os exemplos. Estradas. Apesar de a maioria das pessoas verem as estradas como um recurso que obviamente deve ser gerido pelo Estado, essa é uma área onde o controle do Estado causa uma enorme quantidade de desperdício e até mesmo mortes. Pelas razões descritas acima, os Estados tipicamente cobram dos consumidores preços abaixo do mercado. Essa regra se mantém para as estradas controladas pelos governos, especialmente durante a hora do rush de manhã e do fim do dia nas grandes cidades. É óbvio que o preço para usar as estradas em questão, que normalmente é zero, está abaixo do nível que igualaria a quantidade ofertada com a quantidade demandada. Note que o que está sendo vendido não é a estrada, mas o uso da estrada. Em outras palavras, congestionamentos não são uma característica do uso da estrada per se. Elas são largamente uma criação do Estado. Nós já vimos tímidos passos no caminho certo com os pedágios estabelecidos pelo Estado que variam de acordo com a hora do dia. Entretanto, se estradas, pontes e túneis fossem privados e os proprietários fossem livres para cobrar o que o mercado suportasse, os picos de preço, pelo menos inicialmente, quando lidamos com a mesma infraestrutura, provavelmente seriam muito maiores. É verdade que os donos de tal infraestrutura coletariam maiores receitas em tal arranjo, mas essas mesmas receitas os motivaria ou motivaria seus concorrentes a construir assombrosos. De acordo com o Texas AM Transportation Institute, congestionamento nos Estados Unidos desperdiçaram 101 bilhões de dólares em combustível e tempo apenas em 2011. Para aqueles preocupados com as emissões de gases estufa, os engarrafamentos diários deveriam ser ainda mais alarmantes. Além do preço, haveria outras estradas ou métodos alternativos de transporte. Os recursos que a sociedade perde por conta da propriedade estatal das estradas são artificialmente baixos das estradas. A propriedade estatal causa também mais fatalidades de trânsito do que ocorreria com as estradas privadas concorrentes. Por exemplo, há alguns anos atrás, a seguradora State Farm declarou que um cruzamento em Penprock, Pines, Flórida, era o mais perigoso do país, durante o período de 1999 a 2000, com acidentes ocorrendo dia sim, dia não. Contudo, em vez de lidar com esse enorme problema para seus clientes, um porta-voz do Departamento de Transportes da Flórida falou ao jornal West Today que passam 36 milhões de carros naquele cruzamento todo dia e que, consequentemente, alguns acidentes são inevitáveis. Em 2012, foram quase 34 mil fatalidades no trânsito nos Estados Unidos. Como apontou Walter Block, se esse número de mortes fosse devido a um bem ou ao serviço produzido de forma privada, haveria um protesto nacional para investigação governamental imediata. Mas, como essas mortes ocorreram nas mãos do Estado, elas são atribuídas ao erro do motorista dirigir embriagado e outras desculpas que culpabilizam a vítima. A água Especialmente durante os meses do verão, certas cidades são atingidas por condições de seca. O problema é simplesmente outro exemplo de imposição de preços artificialmente baixos a um recurso crítico, nesse caso, a água. Quando a oferta diminui e a demanda aumenta, a resposta óbvia deveria ser um aumento substancial no preço por unidade. Isso racionaria as quantidades disponíveis para os usos mais urgentes e daria às pessoas de fora um incentivo para enviar mais água. Infelizmente, os governos tipicamente não seguem esse caminho. Pelo contrário, eles mantêm o preço normal da água e incitam as pessoas a conservar. Aqui, a diferença entre o gerenciamento estatal e privado é óbvio. Enquanto o governo intimida o público por usos inapropriados da água da torneira, não há problema em se obter água engarrafada no supermercado. Nestlé, Danasi, Poland Spring, marcas de água nos Estados Unidos ficam mais do que felizes quando está quente e seus clientes aumentam suas compras. Sua atitude, parafraseando o eslogan do Doritos, é Beba o quanto quiser, nós engarrafaremos mais. Quando estava fazendo meu doutorado, eu vivenciei os extremos da mentalidade do planejamento central. Durante o início de 2002, níveis pluviais baixos históricos levaram os oficiais da cidade de Nova York a emitir o plano de gerenciamento de seca, que especificava as condições sob as quais as regras emergenciais de seca iriam vigorar. Não seria permitido que os cidadãos lavassem seus veículos com uma mangueira. Era permitido lavar seus jardins das sete às nove da manhã e das sete às nove da noite, mas apenas as casas com números ímpares em dias ímpares e da mesma forma para números pares. Viveiros de plantas podiam continuar a usar a água, mas apenas 95% dos níveis anteriores. Restaurantes foram exigidos parar de servir água, a não ser que os clientes especificamente pedissem. Foi exigido que todos os chuveiros tivessem um desempenho máximo de 3 galões por minuto a 60 PSI. Por último, uma placa Economize Água de dimensões e aparências que estavam também especificadas no plano deveriam ser colocadas em todos os condomínios com mais de 4 famílias. Qualquer um que viva em uma grande área urbana que vivencia verões severos provavelmente está familiarizado com tal microgestão. Os funcionários da cidade foram tão longe a ponto de criar um serviço telefônico onde vizinhos podiam dedurar uns aos outros quando alguém estivesse usando água de uma forma não aprovada. Além do desperdício econômico envolvido com burocratas tomando decisões arbitrárias para atender a todos sobre o uso adequado de unidades de água, o seu aspecto orwelliano é desanimador e preocupante. O uso da eletricidade A análise para a eletricidade é bastante similar àquela da água especialmente durante os meses do verão quando as pessoas em climas mais quentes dependem mais do ar-condicionado. Oficiais do governo em vez de aumentar os preços da eletricidade pressionam o público a aumentar os seus termostatos e até mesmo pedem aos escritórios que permitam a seus empregados vestir camisetas. Em casos extremos os oficiais impõem apagões rotativos durante as cargas de pico cortando de forma antecipada a energia em certas áreas para prevenir que o sistema todo seja sobrecarregado. São chamados de rotativos porque os gestores negam a energia a um grupo particular de clientes temporariamente e então movem um apagão para outra área. Por exemplo em abril de 2006 certas áreas do Texas foram intencionalmente privadas de eletricidade por cinco horas. Na Califórnia os clientes de energia elétrica são divididos em diferentes grupos e são dados alertas antecipados de quando eles irão perder eletricidade durante uma emergência elétrica nível 3. Apesar de o notório caso Enron estar associada a faltas de energia elétrica nos mercados de eletricidade da Califórnia aqui também a questão é o design institucional inferior. Em um mercado genuinamente aberto com entrada livre e livre sistema de preços em todos os níveis nós não veríamos disrupções intencionais de serviços aos consumidores pela simples razão que não seria lucrativo fazê-lo. Conforme o próprio dossiê do governo federal sobre a crise Enron indica um elemento chave desse sórdido episódio foi que a tal desregulamentação na Califórnia se aplicava apenas aos preços de venda de energia no atacado. Ainda havia limites de preços no mercado de venda de eletricidade no varejo. De fato uma das aparentemente sinistras estratégias de Enron era comprar eletricidade dos mercados californianos onde havia um teto de preço e então exportá-la para outros estados a um preço mais alto. Rob Bradley um dos maiores especialistas do mundo no livre mercado de energia foi quem escreveu o discurso de Ken Lay na Enron quando a crise estourou. Como Bradley resume agora a situação a Enron viveu prosperou e pereceu dentro e por meio da economia mista. As florestas de posse estatal Enquanto a propriedade ou gerenciamento do governo das estradas leva a congestionamento a propriedade estatal das florestas leva ao desmatamento excessivo porque o estado cobra das madeireiras e dos outros usuários preços artificialmente baixos pelo corte da madeira Árvores são cortadas mais rápidos do que o recurso natural pode ser reposto Ironicamente uma das maiores preocupações ambientais o desmatamento é devido não a ganância capitalista mas aos direitos de propriedade inadequados Quando os funcionários do governo controlam a habilidade de acesso à madeira de corte eles cobram das madeireiras privadas preços artificialmente baixos taxa de corte de madeira porque esses funcionários estão no poder apenas temporariamente se suas decisões reduzem o valor de capital da terra em si isso é de pouco interesse para eles porque eles não são donos da terra de fato o governo que o é Consequentemente nós observamos madeireiras privadas cortando árvores muito mais rapidamente do que a terra pode suportar mas o problema é a propriedade estatal não o motivo do lucro em si extensões de água por último vemos o mesmo problema de imposição de preços artificialmente baixos no gerenciamento estatal de recursos hídricos da mesma forma que o controle estatal de floresta leva ao desmatamento excessivo o controle estatal de oceanos lagos e rios leva a pesca excessiva biólogos marinhos podem imaginar alguns vilões piores do que baleeiros comerciais que caçam espécies ameaçadas de extinção em alto mar mas isso também é em última análise um problema de direitos de propriedade mal definidos da mesma forma que fazendeiros resolveram a tragédia dos comuns no caso de animais de pastagem por meio de cercamento da área de pasto e marcação do rebanho a tragédia dos comuns hídricos pode ser resolvida pela alocação e o cumprimento de direitos de propriedade por exemplo estudiosos tem feito sérias propostas sobre o leilão da propriedade das baleias como uma forma de resolver as tensões que surgem entre aqueles que querem o direito de caçar e aqueles que querem um vigoroso cumprimento do fim da caça das baleias milhões de americanos observam diariamente as perversidades do gerenciamento estatal da água na forma de restrições de pesca e uso de barcos em lagos em vez de cobrar o verdadeiro preço de mercado pelo peixe que é retirado dos corpos de água sob seu controle os funcionários do governo inventam vários obstáculos não monetários para impedir os cidadãos de pescar por exemplo eles impõem temporadas de pesca e mesmo quando é legalmente permitido pescar uma gama de regulações dificultam a produtividade dessa empreitada para tomar apenas um exemplo considere o seguinte trecho do departamento de jogos de pesca e pescaria terrestres da Virgínia 1. Motores e barcos a não ser quando declarado o contrário uso de barcos propelidos por motores a gasolina velas ou hélices operados mecanicamente é proibido em lagos lagoas e rios de posse ou controle do departamento 2. Método de pesca pegar qualquer peixe em qualquer lago lagoa ou rio de posse ou controle do departamento por qualquer meio que não seja o uso de uma ou mais varas com onzal e linha anexada é proibido a não ser quando declarado o contrário quando redes podem ser usadas para coletar peixes a serem usados como isca além de questões estéticas por exemplo para manter um ambiente calmo para os cidadãos que desejam usar as extensões de água para propósitos de recreação os limites do governo as técnicas de pesca são necessários para prevenir as populações de peixes de serem reduzidas seria como se o Red Lobster vendo um grande aumento na demanda por salmão mudasse as suas políticas de uma forma que os clientes pudessem pedir salmão apenas as terças-feiras entre o meio-dia e as quatro da tarde e tivessem que comê-los com uma colher conclusão tanto a teoria quanto a história indicam que o gerenciamento de recursos por parte do estado leva ao desperdício e mesmo a absurdos as pessoas veem congestionamento racionamentos de água faltas de eletricidade desmatamento espécie em extinção e leis de pesca como fatos da vida mas eles não são necessários pelo contrário eles são perversidades produzidos pelo gerenciamento estatal mercados privados não são perfeitos mas a concorrência e a propriedade privada fornecem a melhor estrutura possível para um uso eficiente de recursos escassos fim da leitura espero que você tenha apreciado se gostou deixe aquele like compartilhe esse vídeo e se tiver condições faça uma contribuição financeira para o canal que isso ajuda bastante pode ser uma doação avulsa ou mensal tanto faz o que for melhor para você obrigado abraço tchau